Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é favo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açoite Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo, foi especial Foi a fantasia de um caso real Foi a minha vida e o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa a noite acordado sem sono sou eu As inferidas sou eu Barco perdido sou eu O homem que me deu a vida Sou eu, sou eu Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açoite Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo, foi especial Foi a fantasia de um caso real Foi a minha vida e o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa a noite acordado sem sono sou eu As inferidas sou eu Barco perdido sou eu O homem que me deu a vida Sou eu, sou eu